O desastre do desgoverno Lula. Nós temos um desgoverno que faz uma cagada a cada dia. O único problema é que a semana que vem será pior do que essa semana. É muito ruim ter um presidente incapacitado, bêbado, como nós temos agora. O cachaceiro, ele simplesmente está destruindo o Brasil. E dessa vez, janja, passa uma vergonha. Uma vergonha quando o povo brasileiro vê a primeira dama bailando, dançando, sambando, enquanto as pessoas estão em desespero. E o pior de tudo é que o Lula, que estava junto com sua esposa, deixa o local para ir o local de desastre e a primeira dama continua no samba. Inacreditável. Olhe só essa matéria. Vamos ver o que diz essa matéria. Oposição cita mortes em São Paulo ao criticar janja por curtir carnaval. Você acha que ela está sendo criticada certamente? Você acha que o povo tem o direito de criticá-la? Enquanto as pessoas estão sofrendo, ela está sambando? O próprio marido foi até onde estava o problema? Então ela sabia que estava acontecendo e mesmo assim continua a sambar? Vai no comentário, diz para mim se ela merece essas críticas. O nome da primeira dama, Janja Lula da Silva, ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter nessa terça-feira, dia 21. Entre os mais de 30 mil comentários, usuários criticaram a socióloga por curtir o carnaval na Bahia, enquanto o litoral norte do estado de São Paulo é castigado por chuvas intensas. Diferente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que suspendeu o seu recesso na Bahia e visitou o litoral em São Paulo na segunda-feira, a socióloga apenas fez uma publicação solidarizando as vítimas da chuva. Estive muitas vezes no litoral norte de São Paulo, um dos cantos mais lindos do nosso país. Ver as praias e morros desfigurados, as pessoas sofrendo, me enche de tristeza e angústia. Mas essa tristeza e angústia era na hora do samba. Parece que ela dançou a tristeza e sambou a angústia. A suspensão desse momento tão difícil para o litoral, a superação desse momento tão difícil para o litoral de São Paulo, em especial São Sebastião, virá como união de esforços do governo federal e estadual municipal. O presidente Lula está lá para reforçar esta mensagem. Toda a minha solidariedade às famílias atingidas por esse desastre, em ritmo de samba. É aquela hipocrisia marcada da grande esquerda brasileira. Eles são hipócritas na veia. Eles acham que não tem nenhum problema dizer que está sofrendo, que está com tristeza e angústia, mas quando a gente olha, elas estão sambando, estão sambando no ritmo da música, dizendo que está muito triste. Aqui você vê-la sambando no carnaval, dizendo que está sofrendo muito. O Nicolás disse, Janja pulando o carnaval enquanto Setenas morre em São Paulo. Ah, se fosse na época do Bolsonaro. O Carmelo Neto, Enquanto famílias choram com mais de 40 pessoas mortas, 40 desaparecidas, 1.730 pessoas desalojadas em São Paulo, Janja foi pular a carnaval em Salvador com a turma do Roné. Zero problema com a diversão da primeira dama. Mas imaginem se fosse a dona Michelle. Quando seria a reação da imprensa? Felipe Camosato. Na hora de aparecer na foto com Joe Biden, a Janja é rápida. Também é rápida em ir a programas de TV choramingar por reformas no seu palácio. Mas na hora de ser solidária, acompanhar o Lula na visita à tragédia do litoral paulista, aí Camarote em Salvador fala mais alto. Olha só, vamos lá. O amor venceu. Enquanto uma tragédia a solta no litoral de São Paulo, a primeira dama Janja pula a carnaval como se nada tivesse acontecido. Já são 48 números de mortos e 40 pessoas encontram-se desaparecidas. É muito triste. Se fosse Michel Bolsonaro, hein? Olha aí, vamos lá. Em meio de maior catástrofe no litoral de São Paulo, 41 pessoas morreram, quase 2 mil tiveram que sair de suas casas. Enquanto isso, Janja curte carnaval na Bahia. Exemplo de primeira dama. Sérvio Túlio. Enquanto o povo sofre com tragédia em São Paulo, a senhora Janja e o Dilmo festejam carnaval na Bahia com bloqueio de acesso da população às praias. Pada de leite dos canalhas. Enquanto a Janja fica na batucada, nossa primeira dama trabalha incansavelmente em prol de um Brasil melhor. Deus abençoe. É muito triste, galera, mas é a realidade. Então, Deus abençoe todos vocês. Está aí a primeira dama sofrendo no ritmo de samba na Bahia. Ouvi dizer, eu não sei se é verdade, que um camarote desse tipo, onde estava a Janja, custa mais ou menos entre 1 a 2 milhões de reais. Mas nós sabemos que o camarote deve ser de um amigo. Como o sítio era de um amigo, as coisas eram de um amigo, de repente, até mesmo a esposa também é de um amigo. Deus abençoe a todos. Vejo vocês amanhã no próximo vídeo, galera. Tchau.